Pai, eu preciso conversar com você Eu vou morar com a minha mãe Por quê? Você sabe que o meu maior sonho é ter um animal de estimação Mas você não deixa nem olhar pra um cachorrinho na rua E se bem que lá na minha mãe, eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser Mas aqui parece que eu tô preso E já fiz minhas malas e já avisei pra ela Tchau